Hoje eu vou mostrar para você como baixar LOL no notebook. Bom, na verdade, baixar o notebook no PC é da mesma forma, beleza? O que você vai fazer é vir aqui no Google e vai escrever League of Legends e vai entrar aqui no site leagueoflegends.com Aqui no Google mesmo já aparece escrito download aqui. Você pode clicar aqui direto e clica aqui em baixar para Windows. E aí depois que baixa você executar aqui o instalador. Clica aqui em executar, dá aí um sim. E aí você vai clicar aqui em instalar. Quase 12 gigas atualmente. E aí depois que acabar você já pode aí estar jogando, beleza? Vale lembrar aí que ele baixa primeiro ali o client, depois você tem que logar no client e aí ele vai continuar baixando o restante do jogo, beleza? Então é isso, eu tirei sua dúvida. Deixa o like, se inscreve aí. E até mais.